E aí Pô mano, qual smite você pegaria aqui hein galera, examina o time dos cara ó mano Oi paisão, não sabe que é o vermelho mesmo? Ah, peraí de fazer aquele path porque o Guilherme desmultou ainda Oi? Oh, ela tava falando isso agora Eu vi, que bobinho Finiçou o que aqui, Beto? Nós dá e-car nesse cara, será? Dá, 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 dá Dá né Dá catapa hein Fui Véi, você acredita que meu que mano, ele não resetou e eu perdi o carro velho Nossa, agora, eita, 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 tô voltando, tô voltando, tô voltando Bora, 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 bora Não sei se dá, dá? Marquinhos, você acha que empurrar na jungla invadindo o inimigo viável? Só sai mano, é ruim Uai negatão, você acabou de responder mano, 3 campos gank Olha lá, acabei de fazer aqui ó Mas mano, nem fica pensando muito nisso não, porque o meta Jazim vai mudar mano Jazim, o meta do Power Farm, vai voltar pelo que falaram aí né Não, já, já mudou velho Já mudou? Entrou? Nerfaram os, os gank early pô Já? Peraí, mas entrou hoje, eu não vi? Entrou junto com o pet, não, acho que vai entrar, é o próximo mano Acho que vai entrar mano Você é um maconheiro nato, safado Que isso, paizão Olha o cara me prejudicando aí Nossa, essa aqui eu fui cleanzinho hein mano E mano, não ironicamente, a minha barriga fez um barulho aqui galera Deu pra vocês ouvirem na live? Sabe quando a barriga ronca? Ela acabou de fazer isso hein E não foi peido viu? Dá pra falar que o jogo acabou nessa play hein galera Fiora solou, o given também solou O zack se fodeu mano Muito ruim o cara ficar querendo gankar cedo e morrer cedo, tá ligado? Aí ele se fode velho Sabe é que tem um zack aqui né? Se você der E aqui, você pega ele mano Juro Tô querendo da IVA, você acha que dá? Acho que o zack tá aqui ó Cai aqui, dá pra ir mano Tô dando a volta, tô dando a volta Tô dando a volta O zack tá sem flash e sem passiva Bata ele Te deu slow pra você chegar só Bela slow, bela Sem cold down, zero cold down, calma Não, não, não É dive neles pra tá É, é deixa eu ir Boa Vai, 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 vai Mano Ele mata eu também Mano, eu tô meio hit Nem tá a malmetação aí Não Você mata ele Você mata ele, vai marcar Tu tem cold out viado, eu tem cold out Você extrema alguma coisa além de liga das lendas? Cara não véi Mano eu não sei vocês, tá ligado? Mas eu sou muito assim Eu não jogo jogo que eu sou ruim véi Eu não extrema o que é engraçado Todo mundo começa ruim, né não? Mano, mas tem uns joguinhos assim que tipo, tá ligado? Vai dar uma merda isso aqui, velho Tá jogando LOL por quê? É porque no LOL eu sou tipo médio, não sou bom, não É tipo médio Mano, não tem uma karma, ninguém pra me ajudar a matar esse cara, velho Eu tô colando, tô colando, tô colando Tô tendo a sensação que ele me mata Vou deixar aqui o psê, mas acho que eu morri Vou deixar aqui o psê Pega ela aí, paizão Bom flash, hein Mano, você ainda dá dano, né, velho? Caralho Vou ganhar assistência Nasceu, não dá não Obrigado Voltar ele aqui sem visão, porque eu sou vila Calma, 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 calma Beleza Tô longe, viu? Você completa ali no barril? Completa, completa QR, 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 bora Haha, porra Só corre agora, ele tá Tchau É só pensar rápido, mano, tchau Caralho, viado Eu não faço nada aqui, velho Eu tirei pinstoro, tá ligado? Ah, se não quer vir nele, eu tô ligado Claro, claro Não, eu tô deixando macio pra você, velho Macio, macio Só que ele tá me maciando também Ezinho, ezinho, cê tem? Não Ai, velho, tô meio na cup na hora do alto, mano Que saco, velho Muita zar, cara Vai falar que é bom se não fosse ex? Mano, se pague Só antes de você falar aí Mete uma ex-drinker, mano Um bagulho assim, tá ligado? Eu vou fazer o it, eu vou fazer o it agora Aí cê não morre mais, hein? A tua namorada do futuro Que tu vai casar Tá nesse momento pensando em sentar pra outro, tá ligado? Por que que tu vai perder tempo com o ex? Então, tipo, mano Cê tem que pegar logo e adestrar ela Não, tipo, não Mano, não quis falar isso, pô Ex, você tem que fazer ela sua logo Pegou a visão? Então, cê entende que cê tá perdendo tempo, mano? Cê tem que, tipo, tá ligado? Pokémon, mano Porque eu perdi meu do depois dessa frase Ezinho, ezinho Tô te ouvindo, pai Tô te ouvindo Tá sem nada? A destraia, eu não quis dizer isso Cê não usou a palavra certa aí, né, dog? Não, não A destraia saiu sem querer, mano É porque, tipo, eu vou ter uma gatinha essa semana, velho Minha namorada que é uma gata E, tipo, tá na minha cabeça isso Ah, não, tudo bem, então Mano, a gente entendeu, beleza Pokémon foi foda Mano, mas é um bom exemplo, velho Por mais que não seja isso, pera É um exemplo ali a ser seguido, velho Ai, não pegou, viado Morrendo Oh, my bad, velho Agora eu joguei mal E era só pegar o flash do cara, né, velho Mas cê nunca namorou, Merkin? Ou cê já teve um caso ali Que não foi correspondido? Qual é que é a situação? De, mano, chegar na mina e falar Pô, quer namorar comigo? Chegar na família dela Pô, tô namorando Sofia Não, nunca fiz isso não, né Não, velho Mas agora fica por bastante tempo já, mano Mas não assim Esse vídeo tá só o suco, pôs Já deixa o like e se inscreva E o comentário Nice Olha, por mim eles levam, mano Pô, levai, Nib Nib tem problema, não Nossa, isso foi horrível, velho Caralho, mano Se cê pegar a T2, isso foi bom, mano Porque nós não íamos conseguir lutar contra eles mesmo Vem cá Ai, eu achei que eu tinha R, velho Pra ir secar ele, eu não tinha, velho Tralei, Gui, velho My bad Caralho, eu jurei que eu tinha R, velho Pra dar um combate no cara, velho Boa Se matou a cena, eu tô feliz, velho Pô, isso tá sendo bom, não? Café Hora levando top, ó Sabe o que é o amor pra mim, galera? Só vocês tá hablando O Given tá hablando Eu não ablei ainda Amor pra mim é mandamento, mano Ponto final, tá ligado? Aí agora vocês se viram pra pensar aí É desses, né, Marquinhos? Você joga uma bomba e descobre a bomba, não, é isso É, amor é mandamento, pô Accelei o cara aqui Não vai matar minha velha, não É, eu acabei de proteger ela legal aqui, né? Pô, acho que é FF esse jogo, hein, mano? Não, 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 acabou não Relaxa Vem mid aqui, vem mid aqui, vem mid aqui Calma, calma, calma Deixa a FF, deixa a FF bater torre Se a FF bater torre dá pra fazer isso Se você quer fazer, velho Tem que pegar a cena, tá ligado? Atou, nice Caralho Barão, barão, agora é barão Olha lá, e a FF, tá vendo? Era isso, era esperar alguém ir na FF Nossa, que vontade de ir pra cima desse cara, velho Não, barão, barão Segura Te dá um flash nele, tá ligado? Também tô puto Também tô puto, mas segura Boa, 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 boa Adulto A Karma faz o papel dela Cadê o Zeke? Calma, calma, calma Para de fazer, para de fazer Só mate ele, só mate ele Só mate ele, só mate ele Mate ele, mate ele, mate ele primeiro Mate ele primeiro Aê, isso, adulto Tá vendo que voltamos pro jogo Falei que não ia ganhar essa carniça aqui Ganhamos Essa conversa sobre o amor Mas, mas Então, solo kill é isso, viado Se os caras é troll do nosso time No outro time também é troll, velho Dá um tab Aqui, ó Tá sumido, hein, Scar Nossa Tem um pessoal aqui, Gui Boa, Marquinhos Caralho Será que eu tô vivo? Pensa, chapadaço Chegando, tô chegando, Marquinhos Eu usei, eu usei Só que pegou neles Bora ir pela braba Mano, é GG isso aqui, né, não? Por que que a venda tá base? É muito feio ele jogando, mano É muito feio Achei que a feia iria dar GG ali, ó Caralho, olha o dano da Da catapa na torre, mano Bastante, velho Olha isso aqui, velho Caralho, catapa Bufada Embaçado, velho Oi, oi, ó Se fosse essa Fiora Eu levava essa torre aí, velho A Fiora tá jogando aqui, velho Ok, game? Aham Pra caralho Boa, faltou só o Kayato aí pra ser o Urf Ele é o cara mais feliz do mundo jogando de Gragas Mano, o Marquinhos pra mim é um bebê, velho Muito bom, velho Qual foi? Tá ruim pra você aí? Sabem muito, né, cambada de nojento, velho Calma, Guilherme Sabem muito, horríveis Peraí Mas ganha luta, o cara gastou tudo em mim Juro Também acho Também é um Ignite Isso, ó Saca que a Fiora quer game, ele Pra caralho, velho O cara tá puro não, velho Ó Caralho, que isso Quero dar um E só pra dar um CC pra ele Aí Acabou o jogo, galera A Fiora carregou, nice Pior é broken, velho Só precisa de um Troll pra acabar o jogo Ô, Marquinhos Você pegou a época do Facebook, mano? Peguei Você já usou o Facebook? Já Você não escrevia daquele jeito ele, não? Tipo, só Só precisa de um Troll O só com H no final? É, com Hzinho, mano Você também era assim? Ô, velho Pior que não, velho Mas eu tô tentando pensar algo dessa pegada que eu era Deixa eu ver Sabe o negócio dessa pegada que eu era também? Eu digitava tudo em caps lock Tipo, a primeira letra, tá ligado? Mano, e aqueles que usam um aspazinho no final, tá ligado? Só uma aspaz Nossa, já usei muito Já usei muito no rapo Esse é feio, na moral Esse é muito feio, velho Muito feio, né, mano? Muito feio, cara Feio pra caralho esse Olha lá o dano da Vayne, ó, galera O que que nós falou do dano da Decary, ó Cadê os capos? Você vai lá Nossa, que nojo Given, já volta aqui, fio Vai lá, rapazão Tamo junto Esse aí é o Given, viu, galera? Novinho Doidinho da cabeça É isso aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau.